Ae galerinha que curte o canal ferramentas e dicas professor Marinho na área vídeo aula ao vivo hoje 10 de junho de 2020 às 22 horas serão gente lá na rua fazendo a instalação de um sprint mas chegando em casa o cliente trouxe está com bastante pressa e eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês tô um pouco cansado mas vamos lá cliente trouxe esse micro-ondas vocês estão vendo aí que tá no painel esse eletrolux 23 litros na versão 226,7 ampere então galerinha vocês estão vendo que o painel tá aceso todas as teclas funcionam da membrana vocês estão vendo aí o cronômetro funcionando prato girando vocês estão vendo o copo aí girando alegando que o mesmo não esquentava eu já abri ele já fiz um preteste a dica e o macete que eu vou dizer a você gente que o magnetron mesmo dando bom no multímetro digital às vezes ele não esquece esse é o Matisse ele não tá em curto está dando no teste como bom mas não esquenta está alterado então esse teste como o tempo não teste muito preciso teste de continuidade e de fuga pra carcaça pra magnetron vou dar uma dica a vocês vou abrir aqui pra vocês verem e vou tirar o copo vocês estão vendo que tá frio gelado já tá devidamente aberto vou virar aqui pra vocês verem e vou dar o macete a vocês gente como testar pra saber se o magnetron tá ruim esse vídeo gente é pra quem já tá bastante adiantado o lembrete microondas é um aparelho que trabalha com alta tensão 4 mil volts só deve ser manuseado por profissionais qualificados vocês façam curso se especializem pra evitar choque 4 mil volts pode causar morte então galerinha e outro lembrete sempre descarregue o capacitor de alta tensão sem essa ferramentazinha aqui um resistor de 1,5K por 20 watts vocês compram no mercado livre ou em casa de equipamentos eletrônicos é 10 reais duas garrinhas de jacaré soldou duas pontinhas de fio em cada bolo do resistor fez a ferramenta colocamos uma garrinha de jacaré no bolo do capacitor e a outra e deixamos por cerca de 30 segundos pra descarregar o capacitor porque ele foi energizado o capacitor já vem com resistor gente que descarrega ele automaticamente após uns 5, 10 segundos mas se o capacitor estiver com problema não vai descarregar esse resistor estiver alterado não vai descarregar e pode causar choque elétrico então uma vez descarregado o macete é o seguinte vocês estão vendo que não há curto circuito a placa está atuando vamos ver se está saindo da placa a tensão de 220 que no caso esse microonde é de 220 pra alimentar o primário do transformador chegando no primário do transformador tensão, microchave e placa eletrônica boa já está descarregado já podemos manusear tiramos os dois fios de ligação que liga a bobina primária do transformador vou colocar aqui no meu multímetro digital na escala de AC vou ligar aqui na escala de corrente e alternada que vocês vão ver e vamos colocar cada ponta de prova vou mudar mais pra cá um pouquinho e vamos ligar veja aí no multímetro separamos aqui pra não encostar que é 220 que vai sair aqui e ligamos nosso microonda na rede vocês viram que bipou e vou botar por 30 segundos veja aí o multímetro que chegou 210,6 nossa tensão aqui é 220 indicando que a nossa placa eletrônica e as nossas microchaves estão boas galerinha de antemão eu peço pra quem não for inscrito no canal que se inscreva toque no sininho de notificações de todas pra vocês receberem as videoaulas direto no canal de vocês então galerinha uma vez identificamos que nossa placa e nossas microchaves estão boas não tem perigo de carregar o capacitor porque porque não foi ligado a alta tensão do transformador mas se vocês quiserem descarregar novamente por vamos colocar novamente mas não é necessário porque não estava ligado o transformador de alta cachorro da vizinha está um pouco alterado mas vamos lá conectamos a nossa o nosso fio da bobina primária do grande trafo do nosso transformador pra saber se é magnetron gente uma dica quando não tem curto o capacitor pode ficar aberto quando não tem curto geralmente o capacitor está bom defeito magnetron pra nós sabermos se o nosso capacitor e o nosso magnetron está com defeito e sabermos que o nosso transformador de alta tensão está bom temos que energizar e fazer o testezinho da chave de fenda esse testezinho de alta tensão só deve ser feito por profissional qualificado tem uma chave de fenda isolada vou botar um alicate aqui isolando vou ligar pra vocês verem vou botar mais pra perto que sai uma faísca se sair a faísca está tirando alta tensão encostamos no magnetron e vocês estão vendo que o pino está saindo a faísca indicando que está tem alta tensão uma vez energizado vamos descarregar o nosso capacitor hoje temos aí por 30 segundos galerinha lembrando também enquanto descarrega que estamos com o curso de conceito de ventiladores de máquina de lavar e de refrigeração na prática bastante adiantado vocês vão lá na playlist do canal e se inscrevam no curso galerinha assistam as videoaulas e participem não põe os anúncios que os anúncios são nossos patrocinadores aqui do canal e assistam os vídeos até o final pronto gente uma vez descarregado enquanto gente pode ficar tranquilo vamos agora testar o nosso magnetron como eu disse a vocês o magnetron é um bicho meio covarde gente que no multímetro vamos colocar na escala de resistência ômica bip sonoro para vocês verem que ele dá como bom e não está bom não tem fuga para carcaça e as bobinas estão bons e ele não está bom vou retirá-lo desconectamos aqui o protetor de segurança e vou retirar esse magnetron fora para vocês outro macete geralmente quando o magnetron fica com a válvula dele laranja é porque ele já está alterado da continuidade mais a válvula fica alterada as eletrozondas magnéticas não produz ele é da marca Wilton de E522 2M J vou testar mais uma vez ele fora para vocês verem olha aqui nos borne ele bipa e não dá fuga para carcaça esse é o azulzinho que estava nele temos um aqui gente novo vocês estão vendo que é branco olha a diferença fica alaranjado e ele é branco e meio rosa e é branco vou testar para vocês para vocês verem também nos bordes que está dando e não tem fuga para carcaça não sei se dá para vocês verem aqui que ele cega deu uma estufada que saiu do imã um pouco gente aqui a válvula esquentou e saiu do imã um pouco não sei se dá para vocês verem esse lado está maior ainda vocês estão vendo que ele desencaixou do imã a quentura ele super aqueceu o imã gente a parte da válvula aqui desencaixou mas no multímetro a bobina está dando como bom então vou colocar gente agora esse para vocês verem o passo a passo tchau 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 Pronto. Estamos às 10 horas, gente. A luminosidade está um pouco ruim aqui, mas deu aí. Vamos lá. Colocamos o nosso termostato de segurança e vamos ligar os dois fios do capacitor. O do capacitor de alta, que sai com o diodo no FA, na entrada da válvula no F, na entrada da válvula e a bobina dos 2,5 volts no FA, na saída da válvula. Já tem na playlist do canal, galerinha. Pronto, gente. Foi substituído o nosso magnetron. Vamos colocar aqui agora no local para vocês verem. Vamos colocar logo aqui nossa água. E vou ligar para vocês verem a nossa rede dos resíduos. Vou acionar aqui para vocês verem por um minuto. 30 segundos, já é o suficiente para esquentar. Vocês estão vendo, gente, que ele deu essa estufada. A bobina interna boa, não está dando fuga para a carcaça, não está em curto, não tem nada. Magnetron engana muito, gente. E esse testezinho da chave de fenda, gente, pelo amor de Deus, isso tem que ser feito por profissional qualificado com a chave de fenda isolada. Vou tirar aqui para vocês verem. E está super quente, gente. Não sei se vocês dão para ver aí a fumaça no vídeo. Super quente. Não sei se vocês dão para vocês verem a fumaça. Com 30 segundos. Então, galerinha, essa é a maneira simples e prática de se trocar o magnetron. Mesmo dando no multímetro como bom, ele, às vezes, não funciona. Tem que fazer o teste de alta tensão. Então, galerinha, essa é uma super dica. Lembrando que micro-ondas para profissional qualificado, gente, que sempre use a ferramenta para descarregar os capacitores. Professor Marinho espera ter ajudado. Fui, galera. É nóis.